NÓS POR LÁ Magazine dos São Tomensas na Diáspora Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros NÓS POR LÁ Todas as quartas-feiras na TBS Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes quer sejam famílias, empresas estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são tomenses contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do nosso país Banco Internacional de São Tomé e Príncipe o nosso banco desde sempre para sempre NÓS POR LÁ Cidade de Juárito San Francisco A mais nenhuma hora da época que fã de fã independentemente das nossas vidas particulares e tentar perceber a comunidade, em que ponto estamos, quais são as nossas maiores dificuldades e nesta altura nós vamos nos focar essencialmente naquilo que é a política de habitação e o acolhimento de cidadãos a partir do documento que foi recentemente aprovado que é a autorização de residência dos cidadãos de lusófonos, ou seja, da CPLP. Nós por lá estamos na sede da Associação da Comunidade São Tomenses em Portugal, a COSP, para reportar o encontro organizado pela Associação Cultural para o Desenvolvimento Culturface por causa da situação dos São Tomenses desalojados recentemente no Conselho de Loures. O objetivo é perceber melhor as grandes preocupações da comunidade São Tomenses em Portugal, sobretudo no domínio da habitação. A grande problemática de Portugal atualmente reside em questões de habitação e acumula-se também com o novo acordo da CPLP e especificamente em matéria de residência de documentação ou de autorização de residência para os cidadãos da CPLP. Portanto, essas três componentes resumem-se na grande preocupação da comunidade São Tomenses em Portugal e não só, como também tentar esclarecer as pessoas que queiram um dia vir a Portugal, sair de São Tomenses e vir a Portugal. Porque nós não gostaríamos particularmente que acontecessem situações desagradáveis com o que aconteceu há dias ou há poucas semanas com residentes, por um lado, do pessoal do Cato Jal, como também o que tem se passado com os moradores de Montemoro. São duas comunidades residentes, por coincidência, no território de Loures, onde algumas pessoas, ou seja, oito famílias perderam suas casas, ditas casas baracas, assim que se chama, casas de gênese legal, construídas indevidamente. Neste momento, estas estão realizadas em pensões. Inicialmente, foram realizadas na Casa da Cultura, são oito famílias de São Tomenses. Depois de cinco dias, a segurança social, portanto, a Câmara reportou a situação à segurança social e a segurança social, por sua vez, conseguiu realizar essas pessoas de forma dispersa, obviamente. Há um grupo de pessoas que estão na Madura, há outras que estão no Campo Grande e há outras que estão em Restelo. Mas, é uma situação provisória, mais ou menos daqui a seis meses, nós não sabemos qual será realmente o desfecho. Quanto aos moradores do Montemoro, é uma história que se arrasta de longos anos atrás e que gostaríamos de encontrar uma melhor solução. Para isso, nem a Cultura Feste, nem a Costa, nem a Prozadesco irão solucionar. Mas, poderemos juntos construir um caminho e mecanismo junto às autoridades para que essa população já recenseada possa, efetivamente, encontrar melhores dias. Montemoro Louros é um espaço de domínio privado, portanto, segundo a história, segundo o fato que naram, que isso pertencia a um privado. E tem situações difíceis de finanças e aquilo ficou atirado à sua sorte, abandonado. Tanto apareciam aqui toques sorprendentes, pessoas entravam. E, portanto, naquela corrida de fluxo de necessidade de habitação, as pessoas foram ocupando, foram ocupando e deu o que deu o tal bairro. E isso já remonta há mais de 20 anos. Portanto, a maioria dos habitantes deste bairro são santumenses. Até posso garantir que, se calhar, é a maior comunidade santumense em Portugal. 95% dos moradores ali são santumenses. E, portanto, estamos a dizer qualquer coisa como 158 famílias. Estamos a falar de famílias. Vem-nos dar um total de quase 400 pessoas. Portanto, é preciso ali uma situação mesmo de intervenção. E vocês têm lá o problema com a Câmara por causa das casas que são construídas ilegalmente? Sim, sim. Portanto, nós não estamos a construir, mas estamos sim a remodelar as casas. Estamos a remodelar porque aquilo não reúne requisitos de habitação. Portanto, o que se vai se ganhando no trabalho de cada dia, estamos investindo para dar melhores condições de vida. E, portanto, desde que estamos cá, a Câmara só aparece naquela postura. Vamos partir, vamos destruir. Mas nunca nos apresentam um plano. Um plano de habitação. Nunca nos dizem o que é que pretendem. Nós aqui temos criança, temos família, temos situação, estamos lá há 20 anos. Por isso mesmo é preciso dar uma certa atenção, um certo cuidado ali. É uma situação muito lamentável, que era aquilo que aconteceu com oito famílias em Catujal. E também algumas situações que têm acontecido em outras comunidades, como nós também podemos constatar na comunidade de Monte Morro, que havia corte de eletricidade, mas com a nossa intervenção, mais o doutor Celso Soares, conseguimos, de facto, encontrar uma solução. E hoje nós estamos aqui reunidos para nós falarmos das nossas situações e também encontrar uma solução interna de própria população local, aconselhados mesmo em organizar associações, de forma a ter uma representação para que junto às entidades locais, nesse caso a de Câmara de Louros, possa sim encontrar uma solução viável para quem ali reside. Não só no Monte Morro, há um ano atrás já fizeram, mesmo na Quinta do Moço, num outro bairro que eles chamam Bairros Condenados, também partiram lá uma série de baracas, porque o que na verdade a Câmara quer é a organização das pessoas, porque houve uma fase em que eles recensearam as baracas e não permitiram que as pessoas voltassem a fazer. E as pessoas, como têm estado a chegar e vão fazendo, então, para aquelas casas que não estão recenseadas, quando a Câmara volta, então elas partam as baracas. É essa situação que, por um lado, a Câmara tem razão, e por outro lado, as pessoas estão numa situação de vulnerabilidade, porque a casa hoje, para conseguir alocar um quarto, é extremamente difícil. Então as pessoas encontram essa alternativa como uma baraca para conseguirem sobreviver. As pessoas estão a viver numa situação complicada, porque há casas, numa casa, há cerca de três, quatro famílias a viver numa casa, e as casas estão mesmo super lotadas. E é uma situação muito grave, porque o bairro carece de intervenção a curto prazo, temos esgotos estourados, temos sistema de iluminação, sistema de eletricidade, está todo degradado, e, aos 20 anos, nunca a Câmara apareceu para fazer uma única intervenção. Só aparecem naquela postura. Ah, viemos partir, ah, vocês não podem estar aqui. O resto não querem saber. Estamos a falar de um bairro com cerca de 200 crianças. Atenção. Certamente que grande parte das pessoas que lá vivem trabalham aqui em Portugal. Trabalham, trabalham, a maior parte das pessoas trabalham. Agora, aquela dificuldade que é em Portugal de conseguir uma casa, é que nos leva a estar nessa situação. Porque ninguém quer estar nessas condições, ninguém. Portanto, queremos colaborar com a Câmara, nesse sentido de nos ajudar a encontrar um espaço mais condigno para fazermos a nossa vida. Vocês têm recebido lá visitas das autoridades de São Tomé e Príncipe, que é em Portugal? Não, quanto a essa parte, não temos recebido. Estamos sendo discriminados e ignorados, mas é do conhecimento das embaixadas da existência do bairro. Tendo a Procedesc, tendo a Cultura Face, tendo a COS, como entidades tentáculo das embaixadas, ou da nossa embaixada, então, o que nós podemos fazer é, na atuação do terreno, fazer uma conexão com as autoridades. E essas autoridades são agentes locais, são autoridades que também a outros níveis funcionam. Então, vamos tentar ver como é que a embaixada poderá dar resposta. Sabemos que é limitada e não vale a pena estarmos a tapar o sol com a peneira, porque quando a embaixada toma conhecimento dessas situações, no meu ponto de vista, particularmente, ela deverá atuar ou deverá interagir com o governo central. Porque nós somos cidadãos São Tomé, se nunca deixamos de ser. Pode haver outra nacionalidade, mas nós somos sempre São Toméso. E sendo São Toméso, cabe também à embaixada ter essa preocupação. Agora, não basta só preocupação, cabe também solução. Eu, na qualidade do conselheiro do Alto Comissariado para as Migrações, já procurei o espaço de audiência junto à Câmara Municipal de Louros, em que já foi agendada para os próximos dias ter esse encontro. Levarei comigo, faço questão de ir comigo, um dos moradores em representação da comunidade, e, por outro lado, também ao Prozadesc, que, enquanto uma associação da comunidade de São Toméso, que trabalha ou que atua no território de Louros, faz sentido que também estejam comigo nesta dinâmica, porque, a seguir, levarei a outros níveis as preocupações e também cruzar informações, no sentido de as comunidades virem a ter melhores dias, porque elas, atualmente, estão num espaço de gênesis ilegal e fala-se de realojamento, fala-se de encontrar ou partir barracas, mas não sabe quando isto vai acontecer, nem tampouco sabe-se quando é que vão ser realojadas. Então, são preocupações que nós gostaríamos de evitar para que as pessoas não saiam como foram retiradas as pessoas, as oito famílias que, recentemente, ouvimos na comunicação social. E, entre os desalojados, estão alguns doentes de junta médica? Estão, estão, estão. A maior parte são doentes de junta médica. Temos dois casos, que são pessoas que vieram por conta própria, mas a maioria são doentes que vieram através da Cooperação de São Toméso, sim. Esta é uma situação que tende a agravar-se, tendo em conta, portanto, este aumento do fluxo migratório dos São Toméso que pretendem ouvir a Portugal? Na minha perspectiva e visão que tenho pela experiência, acho que sim. E aproveito para apelar ao governo de São Toméso que realmente faça alguma coisa. Nós, a Prozaudesco, já há algum tempo, há muitos anos, que estamos vindo acompanhar, sobretudo, os doentes que vêm através dos acordos de cooperação. Ainda foi no tempo do doutor Damião Vaz de Almeida que nós, junto ao embaixador, tentámos ver o que é que se podia fazer para aqueles doentes que vêm da junta médica. Tinha que haver um plano em termos de acolhimento. Quando enviam os doentes para cá, tanto a nível financeiro, como a nível da habitabilidade, o governo de São Toméso tem que responsabilizar, tem que assumir a sua parte, porque está no acordo. O que foi combinado em 1977 é que o governo português tratava de toda a parte clínica, de toda a parte ambulatória da saúde, mas em termos sociais era da responsabilidade do nosso governo. E, ano após anos, o que nós temos de estar a constatar, governo entra governo, partido entra partido, mas a situação é a mesma. As pessoas encontram-se em situação de precariedade. Acrescida tudo isto está o facto de, agora com esta facilidade de vistos, podermos vir ter muitos doentes a virem para Portugal e a viver em situações difíceis. Eu acredito que sim, é uma situação que nós também estamos a prever com essa facilidade e há uma necessidade de todos fazerem a sua parte. Obviamente que as pessoas têm que vir, mas nós, enquanto cidadãos, temos também que fazer a nossa parte, junto aos familiares, alertarem de que a realidade hoje em Portugal já não é a mesma. Por isso, eu penso que tem que haver um plano. O governo de São Toméso também tem que ver o que é que eles podem fazer para que não haja cidadãos aqui a correr o risco de sem-abrigo. Muitas vezes as pessoas não têm todas as informações e muitas vezes as pessoas não estão interessadas em conhecer as dificuldades que poderão encontrar em Portugal. Simplesmente querem vir a Portugal. Para aqueles que realmente têm a sua família, que possam alojar, receber de melhor forma, seja bem-vindo, pronto, a pessoa vem emigrar e fazer, encontrar uma vida melhor. Mas para aquelas pessoas que realmente não têm quem os receber, não têm de facto uma perspectiva de trabalho, eu aconselho a não vir. Porque muitas pessoas em São Toméso estão a vender terreno, estão a vender casa, estão a vender carro para emigrar, porque há essa facilidade. E em São Toméso já começa a existir escassez de mão de obra qualificada. Existem empresários, empresas, a reclamar que perdem... funcionar todos os dias. Para muitas vezes virem, ficarem na situação lamentável, sem emprego e muitas vezes nem onde ficar. E eu aconselho as pessoas a ponderar de melhor forma essa situação. E nós, enquanto pessoas com alguma responsabilidade social, temos que ter esse papel de mobilizar, de informar a população, aconselhar a população em rever melhor esse posicionamento, em querer vir e migrar de forma esforçada. Porque muitas vezes tens uma situação de saúde, ainda ponderas, estás aí à busca de melhor saúde. Mas aventurar, porque viu outro simplesmente a pôr foto bonita no Facebook, eu não aconselho, porque já houve casos de algumas comunidades que eu fui, tentei tirar uma foto, as pessoas dizem assim, ah, não faz foto porque as pessoas vão ver a situação que eu estou a viver. Eu prefiro ir tirar uma foto, por exemplo, no centro comercial, para o meu primo ou minha amiga lá em Santo Tomé ver, entre aspas, que eu estou a viver bem. E muitas das vezes nós, Santo Mense, estamos a passar informação errada aos nossos groterranos que estão em Santo Tomé. E as pessoas começam a ter fúria de querer vir à Europa, vir atrás de um sonho que não existe, que muitas vezes decepciona. E eu já conheço algumas pessoas que vieram meses ou anos, que dizem, eu estou a fazer algum dinheiro para pagar a passagem, eu vou regressar. Todo ser humano procura o melhor para si, mas é preciso que as pessoas tenham informações corretas de onde vêm, para onde vêm e por que vêm. E essa questão da habitação, neste momento, como eu acabei de dizer, com fragilidade, a transversal da cidade, falta de habitação. Hoje em dia as habitações estão muito encarecidas. E com o novo processo das pessoas virem agora para Portugal, com essa abertura agora do visto da CPLP, é um boom das pessoas, toda a gente quer vir. Mas é importante que as pessoas, primeiro, informem-se muito bem onde é que vêm, o país que vêm, para que é que vêm fazer. Porque muitas das vezes nos seus países estão muito bem enquadradas e chegam aqui sem informação e as coisas, muitas das vezes, não é assim como parece. Sente que há vontade, digamos, política, no sentido de se resolver alguns problemas graves ao nível da diáspora? Sim, porque, como já fez referência, a deputação para a diáspora é uma matéria nova e nós acabamos por um pouco de conhecer, ouvir a preocupação da população residente na diáspora, mas não passa de longe aquilo que já existia anteriormente, o papel que a embaixada fazia. Mas hoje nós temos alguém que, de facto, leva a informação, é porta-voz da população, possa levar ao governo santomense, às entidades santomenses, assim como podemos esgotar algumas possibilidades junto a alguma entidade estrangeira. Por isso que eu acho que é de capital importância essa questão de representatividade, porque ajuda a combatar algumas dificuldades de comunicação, sobretudo, de levar essa informação a tempo e a hora e sem barreiras, sem limites, porque eu, enquanto deputado, consigo falar com todas as entidades no sentido de encontrar uma solução. Agora, há toda uma necessidade de ter vontade. Eu acredito que o governo tenha vontade de esgotar essas possibilidades, de resolver esse problema, porque as informações que eu levo às entidades têm recebido de melhor maneira e têm anotado essas preocupações. Agora, nós já conhecemos algumas dificuldades, algumas limitações, que muitas vezes tardia de resolver. Agora, nós precisamos encontrar, de facto, soluções. Foi desta forma que terminou o encontro organizado pela Associação Culto Face, com a colaboração de outras associações da comunidade santomense, esse encontro que serviu para debater a situação dos santomenses que residem no Conselho de Loures, sobretudo, aqueles que vivem no bairro de Montemouro, onde, nos últimos tempos, surgiram notícias de que a Câmara Municipal demoliu algumas casas desses santomenses que residem naquele bairro. Nós, por lá, prometemos, brevemente, fazer uma visita ao bairro de Montemouro, onde residem muitas famílias santomenses, para perceber melhor em que condição vivem neste bairro. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os santomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. O nosso banco. Desde sempre. Para sempre. Nós, por lá. Magazine dos santomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós, por lá. Todas as quartas-feiras, na TBS. Minister de Jerónimo Muniz e Hana Biarsi. Music. Obrigado.